Chegando em Camusílio de São Félix Vendo aqui a zoada aqui do coração Vou já apurar já, filho Vou já apurar já Vem em direto, mano Vem em direto Vem em direto Vem em direto Mas não dá pra não Não dá pra não Não dá pra não Já vai mais 15 dias A mais 15 dias? É que eu estou vendo, mano Já vou lá, mas vou lá Já vou lá, já vou lá Já estamos mais de 2 mil É sério e coisa mesmo É verdade, hein? É por isso que... Olha, já estou descendo Pode, gente, vai cá Vai, viu? Vamos lá Já estou na apuração, já Cinco e quanto? Cinco e trinta de hoje, já Vê, meu primo Cinco e trinta de hoje, já, só Vamos lá Deixa eu ver E aí, meu primo Não dá pra ir, não dá? E aí, meu primo E aí, meu primo Acabou, Zé Acabou, Zé Acabou, acabou Já estou apurando, já Acabou, acabou, Zé Acabou, Zé Tu sabe, tu sabe que acabou Não, não, eu estou enxergando aqui Alapada é feia Alapada é feia! Três mil votos da frente E aí, meu primo E aí, meu primo Cadê a tua? Eu só vi que não ganhava Pô É Ai doido, não é doido não, pô Vai passar de quatro mil Já está o quê? Já está aí? Mil e oitocentos votos de feitação Vai passar de quatro mil Vinte mil começou, bisou o coração Começou agora, né? Ai doido, pô Já foi até a boquinha Foi a mais de mil e oitocentos votos já Nem faz nem vinte minutos de apuração já Ei, Feli Primeiro, Feli Já votou Já votou, já A gente vai votar aí Cinco e meia já Cinco e meia Ô Feli Acho que já mil e oitocentos votos da frente já Aham Vinte minutos só de apuração Mas você vai, vamos votar lá Ah, mas tá bom, né? E aí, meu primo Vira Ali, a parede é mais clarinha ali, você não é? Eu sei ali Vem aí, Barrufa Barrufa também, rapaz Vem aí, Barrufa Vem aí, guarda a tua terra lá Vem aí, guarda a tua terra lá Vem aí, a tua terra lá Oi? O agitamento lá tá agressado Não chega a apertar aqui não, não Aqui tá mais agitado Vem aí 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 Festão Festão Já tá mil e oitocentos na frente já Mil e oitocentos na frente Começou agora, coração Mil e oitocentos Vem aí 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 Aqui a filmagem está melhor lá de nós Quero ir em cima, vai arrumar Bora Da hora cega, gente Aí gosta, viu? Ei, japonês Quem tem dinheiro aí? Boa noite, viu? Quer segurar na minha mão, não acabou essa raza Ei, japonês Nós te somos mesmo, né, mãe? Olha, parece Deixa eu lá Deixa eu lá Olha aqui é bom soltar tudo ainda, hein? Ah, rapaz, cai doido Bora, rapaz, bora Tem hora, meu irmão Já, pô Ainda começou agora em 20 minutos Agora vai na frente, já? 1812 minutos, já Já vai contar 2.914 Fizérico, eu mandei 4 mil contos 2.914 2.914 Olha aqui, olha Você vem com 2.015 aqui, olha Diretamente para os Estados Unidos aqui, olha Olha aqui Olha aqui Você tem que ser fascista Vamos pensar aqui E o homem Olha aí, o homem com um condom de ouro aí Deixa aí, deixa aí, japonês Veira, veira. Vai buscar a bicicleta daqui a pouco. Ei, fui buscar a bicicleta. Ei, ô pilão, ô pilão. Vai pegar as cervejas hoje, né? Daqui a pouco vai pegar as cervejas. Da hora, o negócio está valendo. Tu sabe disso? Olha só, olha só. O homem quer trabalhar amanhã. Vai, vai. Trabalha demais aposentoso. E agora é só jogar pedra no meio do mundo. Tem? Tu liga para eu, para ir buscar. Bota, bota, bota. Olha aí, já. Não solta a cabeça dele, não. Não solta a cabeça dele, não, porque ele é azulão. Não vamos perder o rótulo ali, não. Tivera correta no meio do mundo. Vamos ver o outro. Vai, pô. Ai, ai. Aí, pilão. E aí? Tá na hora. Às tardes você era para a gente mais cerveja. Tá na hora. Tá na hora. Ô, Márcio. Ô, Márcio. Já fez o negócio, já não? Reginaldo Ross. Quem é o cantor hoje? O cantor hoje é quem é? Reginaldo Ross. Tá no YouTube lá por 15 lados. São mais de cinco. Mais de cinco. Mais de cinco. Joga pra frente. Ó, vai 11 e 1, vai por 3 mil e 300. E aí a Azuna, não tá ganhando nem um até agora? Ele tá precisando de zero. Na hora, Bill, até mais, Bill. Ali, ali atrás de zero, mano, tá carregando. Figura, Bill, figura, Bill. E eu tô mais último ano nosso negócio. E Bill vai escolher aquele menino, meu Deus, pô. Eu tô quase no durmo, cadê a Beto foi lá pra cima? Quase eu em dois de hoje. O que vai, hein? Meu pai, olha o meu, meu pai. Meu pai, olha o meu, meu pai. Primeira, primeira. Meu pai. E aí Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. . 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 Obrigado. Fica aí. Vem ali. Vem ali. Vem lá. Vamos botar uma beça aí. Uma beça. É, moça bonita. Vem lá. Só vi o 3 mil quentes de férias. É, negócio perfeito de banha. Já vai com ele. Tu vem aí. Valeu a pena. Bota aí só. Vem lá. Ei. Vem lá. Vou encerrar esse vídeo pra vocês aqui pra não ficar longo.